E olha só, gente, falando ainda em obras, o governo de Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Ridel, ele lançou nesta segunda-feira em Campo Grande o programa MS Ativo Municipalismo, tendo quatro áreas como prioritárias a educação, infraestrutura, saúde e assistência social. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, participou aí do evento e o município será contemplado com obras de asfalto em bairros e também em rodovia. Foram convidados para o lançamento do programa MS Ativo Municipalismo 79 Prefeitos de Mato Grosso do Sul. O programa será executado por meio de uma parceria entre a gestão estadual e os municípios. O governador Eduardo Ridel explicou que os municípios vão ser contemplados por programas já estabelecidos. Nesse modelo, os municípios terão acesso a informações e suporte técnico especializado, fortalecendo suas capacidades e ampliando o impacto das políticas públicas implementadas. Quando a gente senta e discute com o município, basicamente o que foi feito no governo presente e o que foi feito nesse início de mandato agora, é a fase 1, que é ouvir as principais demandas dos municípios dentro de um orçamento que o Estado estabeleça e priorizar aquelas demandas em infraestrutura, em suporte financeiro, via convênio ou ação direta do Estado, em obras diretas do Estado no município, dentro daquilo que é a prioridade colocada pelo prefeito, pela prefeito, vereadores e vereadoras. Muitos dos municípios trazem sociedade civil organizada também para aumentar a legitimidade, validar aquilo que é colocado como prioridade. Então, é o que a gente chama de fase 1, que é uma demanda direta. Olha, nós precisamos de pavimentar tal bairro, tal bairro, avançar no saneamento, eu preciso construir um hospital, alguma coisa assim, reformar um hospital. Nós estamos dando prioridade para a pavimentação de ruas. A gente tem um processo de saneamento e andamento na PPP, já estamos aí com 63% de cobertura e a gente entende que pavimentar as ruas dos municípios, são 3.700 quilômetros, é uma prioridade para o Estado e a gente discute isso com os prefeitos e eles entendem também e trazem quais os locais prioritários. Tem município que já chegou a 100% de pavimentação e aí apresenta outras demandas. No ano passado, o governo do Estado investiu em infraestrutura mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Para 2024, estão programados mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais e já estão previstos para 2025 e 2026 mais de 5 bilhões de reais em investimentos. Para Três Lagoas, entre os investimentos previstos, estão 22 milhões de reais para a pavimentação dos bairros Jardim das Violetas 1 e 2, Eldorado e Vila Verde, além da pavimentação de mais de um trecho da MS 320. O governador destacou as demais etapas do programa que atendem às necessidades específicas de cada município. Nós temos o exemplo já do MS Alfabetismo, que o Hélio conduziu, é um programa da educação, na assistência social, na saúde, na própria infraestrutura, em outras áreas, nós temos programas específicos com o município que atua no município, seja em cada uma dessas áreas. Talvez a grande novidade desse municipalismo, que além de acentuar os programas, é abrir a fase de cooperação. Essa é a mais complexa, ela é a mais elaborada, vamos dizer assim, a mais sofisticada, porque ela demanda uma compreensão, tanto por parte do Estado, como por parte do município, para que a gente atue sob encomenda naquele município, com o único objetivo de melhorar essas três áreas de atuação, educação, saúde e inclusão social. A gente tem que lembrar que, no racional e na lógica que nós temos com os municípios, cada um deles está numa fase, cada um deles sofre de uma determinada dor. A gente não pode comparar Ribas, que está num processo absolutamente, vamos chamar assim, agressivo de entrada de 10 mil trabalhadores no município de 25 mil habitantes, vai acontecer com inocência, comparar com o município mais estabilizado, em outra região, com outras dimensões dentro do Estado. Então, a terceira fase, você assina com o município um termo de cooperação e monitora os resultados naqueles indicadores que eu mostrei lá, de saúde, educação e de inclusão social.